Essa é a liberdade de expressão de Jair Bolsonaro. O presidente não fica defendendo liberdade acima de tudo, somente abaixo de Deus, temos que lutar pela nossa liberdade, é a liberdade ou a morte, a liberdade é mais importante que a vida. Essa situação é a prova de que o presidente mente. Olha só, não importa, ele é presidente da República, ele está sendo criticado, ele tem que ouvir. Ele pode discordar e falar educadamente, ele não está a favor da liberdade, ninguém está voltando o discurso de ódio contra ele, estão fazendo xingamentos ou críticas. Eu posso não concordar com os xingamentos ou as críticas que o cara está fazendo, mas não está falando que precisamos matar Bolsonaro, precisamos acabar com a vida de Bolsonaro, que é um discurso de ódio. Não, ele está se manifestando. E o que o Bolsonaro tenta fazer? Tenta calar a liberdade de expressão da pessoa. Por quê? Porque ele não concorda com aquela liberdade de expressão. Por quê? Porque Bolsonaro defende a liberdade de expressão quando é ao seu favor, quando são as críticas que ele faz à União Eletrônica, à democracia, ao Estado Democrático de Direito, aos outros competidores, às remédios, às vacinas, ao Bolsa Família, porque agora ele elogia o auxílio, mas ele falou muito mal durante o Bolsa Família, falou que era coisa de vagabundo durante muitos anos. Agora, quando a crítica é contra ele, ele não admite. Ele não admite. Por quê? Porque a liberdade de expressão de Jair Bolsonaro é seletiva. É o vem a nós e o vosso reino nada. O que eu estava falando, Fabíola, você viu? Sem filmar os seguranças do presidente da República, tentando limitar o trabalho da imprensa. Sem filmar. É exatamente isso que a gente está falando e isso é grave. O presidente da República se apresenta como paladino da liberdade de expressão, mas na hora que a porca torce, na hora que a situação da crítica é com ele, ele quer tomar o celular do sujeito, ele quer calar. Seguranças tentam calar, tentam tirar o celular da pessoa que estava gravando. Imagina se isso é contra um evento ligado ao PT ou ligado ao Ciro Gomes. Todo mundo do lado bolsonarista vai dizer que estão tentando acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Isso é muito grave. Você sabe que o que eu fiquei mais impressionada foi a coragem desse influenciador? Gente, ele fica filmando e ele começa a xingar o presidente, tchutchuca do Centrão, na cara de todos aqueles seguranças, sabendo como eles agem. Muito corajoso, né, Sakamoto? Ou muito revoltado, né? A impressão que eu tive nisso é que essa pessoa, ele estava falando, não, o senhor vai deixar a volta do PT e tudo. Essa pessoa não é, pelo menos ela se colocou, não sei se é na vida real, mas ela não se colocou como uma pessoa de esquerda, não, né? Então, eu acho que é por isso também que o próprio Bolsonaro não queria e queria interromper aquilo, porque as críticas não estavam partindo de uma pessoa de esquerda, né? Pelo que deu para entender. E é realmente, ele foi bastante corajoso, porque numa dessa, e considerando o que os seguranças do presidente da República já fizeram com jornalistas, né? Tivemos o caso de jornalistas brasileiros cobrindo o G20 em Roma, que tomaram pancada dos seguranças do presidente, tivemos jornalistas cobrindo as enchentes no sul da Bahia em dezembro do ano passado, que também tomaram o mata-leão do presidente da República, esses seguranças aí não perdoam, não. A liberdade de expressão desses seguranças aí tem a força de um mata-leão.